Essa aqui sou eu. Essa é a Pathy. Sempre de Melissa, né? A Pathy gostava do Gil. O Gil gostava de mim. Aí a Pathy brigou comigo. Até a gente fazer as pazes, eu tive umas quatro melissas. Foi quando eu comecei a gostar do Caio. E o Gil vai gostar da Pathy. Daí, a Ju mudou pra cá. Vixe! Demorou umas cinco melissas pra gente entender que era possível ter duas melhores amigas. Que foi quando apareceu o Paul. Estudante de intercâmbio. Hum, seis meses sem ninguém emprestar Melissa pra ninguém. Até ele voltar lá pra Massachusetts. Durante as próximas oito ou nove melissas, rolou um monte de coisa legal. O mundo ganhou três novas universitárias. Perdeu três velhas virgens. A Ju fez uma tatu. A gente passou um carnaval na Bahia. E a Pathy comprou um carro. A faculdade acabou. Mas a gente seguiu morando juntas. Aguardando que nossos futuros maridos finalmente nos encontrassem. A Ju foi encontrada umas oito vezes. Eu, umas quatro. E a Pathy, sortuda, uma só. No fim das contas, ficamos só eu e minhas lindas melissas no apartamento. Foi quando eu recebi um e-mail. Era o Paul. Vinha passar um mês no Brasil e precisava de um lugar pra ficar. Ah, em Massachusetts, terra prometida. Melissa. Há 30 anos criando sonhos de plástico.